Oi gente, tudo bem com vocês? O tutorial de hoje é pra fazer essa make aqui pra você arrasar Nossa, já bati em tudo, já deu bem tudo aqui Gente, tá uma bagunça esse lugar Aqui ó, com a pele bem iluminada Apesar dela tá iluminada, ela tem uma textura bem sequinha, do jeito que eu gosto É que é um truquezinho, uma diquinha que eu aprendi esses dias E eu resolvi fazer e eu achei muito legal, eu adorei o resultado dessa pele Fica uma pele tipo das gringas mesmo, sabe? Como elas fazem a maquiagem E aí eu resolvi fazer esse olho rapidinho, muito fácil de fazer Se você quiser saber como eu fiz essa make pra você arrebentar Vem comigo Então vamos lá, gente Eu peguei uma plaquinha pra fazer a misturinha dos produtos Então essa eu misturei a base e o iluminador, que foi o que deu esse efeito de pele gringa Eu vou deixar lá no blog quais os produtos que eu usei E ela tem uma cobertura ótima, olha como fica lindo Aí a sombra mais clara eu apliquei em toda a minha pálpebra móvel E depois, aqui tem brilhinho, eu apliquei no cantinho interno pra fazer um ponto de luz E no alto da sobrancelha, todo o alto da sobrancelha Depois eu peguei uma sombrinha marrom, mais pro tom avermelhado, né? E aí eu fui aplicando em toda essa cantinho externo e pálpebra móvel Peguei um tomzinho mais escuro e fui esfumando na parte, apliquei na parte do côncavo E depois peguei um pincel fofão limpo e fui esfumando em todo o cantinho Com a mesma sombra escura, eu peguei e fiz essa parte de baixo Que é onde eu vou aplicar o lápis na linha d'água pra depois ele não escorrer Porque, na realidade, eu deveria ter aplicado o lápis primeiro Mas não tem muita regra, na realidade, né? Eu apliquei e depois eu apliquei o lápis Peguei um primer pra sombras, né? Pra sombra e glitter Com o dedo mesmo, eu vou aplicar do cantinho interno do olho Dando batidinhas até o... quase um pouquinho pro meio Mais pro final do olho Dando batidinhas bem de leve, assim Você tem que deixar o produto... você tem que sentir ainda o primer molhadinho Pra você poder aplicar Eu peguei esse pigmento da Vult E apliquei com um pincelzinho, tipo um pincelzinho pra base E depois eu vou dando umas arrastadinhas No comecinho eu deposito E mais pro final, pra fazer uma transição Eu vou dando uma arrastadinha Aí eu pego o pincelzinho, tá vendo? Eu dei uma arrastadinha Aí eu vou pegar o pincelzinho marrom que a gente fez o côncavo Aquele fofinho E vou pegar um pouquinho do mesmo marrom E vou fazer uma transição Vou passando por cima do pigmento Que aí ele vai misturando Como ele é um pouco furta-cor Ele vai misturando e vai fazendo essa transição E aí depois eu conserto Se passou um pouquinho da pálpebra móvel Eu vou consertando e vou esfumando Vou vendo que é necessário esfumar Mas olha como fica bacana Tá vendo? Eu acho bem legal o resultado E aí eu peguei o santo micropore Coloquei, olhei o outro lado Pra ver se tava Pra ficar simétrico, né? Colei e fui fazer o bendito delineado Com o delineador Com o delineador em gel E aí eu fiz o delineado Toda atrapalhada Só Jesus na causa E depois eu apliquei o lápis carbom Na linha d'água Sem muito segredo E depois eu retoquei um pouco Com a sombra que eu havia aplicado Eu gosto de fazer a sombra depois Porque se há necessidade de aplicar De consertar, você já faz E aí você abusa, lindona Abusa da máscara de cílios Pra deixar os cílios bem grandes Eu não coloquei cílios postiços nessa maquiagem E olha como ela ficou muito bacana Bom, gente Esse é o resultado da maquiagem Eu espero que vocês tenham gostado Vendo, ó Ele ficou assim Eu achei muito legal Muito fácil de fazer Com poucos produtos Não é difícil E eu espero que vocês tenham gostado Que vocês também façam O que eu mais gostei dessa maquiagem Foi realmente a preparação de pele Na realidade da base Que foi aquela misturinha que eu fiz com o iluminador Eu achei que deu toda essa diferença Tá vendo, ó Dessa pele mais iluminada De iluminar os pontos Ela dá uns brilhos Ficou a coisa Ficou muito bonito Ficou uma pele bem bonita Tipo gringa mesmo Eu gostei demais Se vocês gostaram Dá um joinha pra me ajudar Inscreva-se aqui no canal Compartilha com as amigas Com as inimigas Com a prima Com a mãe Com a avó Com a tia Compartilha com todo mundo Que isso me ajuda muito Gente Um super beijo Fiquem com Deus E até mais Tchau, tchau 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 Tchau